A nossa equipa sénior de futebol realizou hoje, 30 de agosto, um jogo treino diante da equipa RSD Gelson Futebol Clube, tendo vencido por 4 a 1, jogo realizado no estádio da Cidadela Desportiva, com golos de Jefferson, Pedro e Jure. Interclube, a era do novo campeão, unidos por um sonho azul.